E olha essa entrada aqui, que louco, muito bonita, espelho d'água que se forma aqui nesse lago, muito bonito. E reza a lenda que foi o diabo quem criou essa ponte. E aí, viajantes, bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no Porto das Viagens. Eu sou o Irã. Eu sou a Laura. Eu sou a Sara. E hoje a gente tá aqui na Vila do Gerês, mais especificamente aqui no Parque das Termas. A gente veio conhecer essa parte aqui, bem verde. Sim, aqui tem termas também no Gerês. Eu vou deixar aqui até o horário das termas aqui pra vocês aqui embaixo. Mas hoje a gente vai conhecer também a Cascata dos Picães. E no final, vamos tentar ir à Ponte de Missarela. Porque o tempo hoje tá um pouquinho nublado. Diferente dos dias anteriores, dos últimos dias que a gente teve aqui. Onde a gente visitou várias cascatas. Quais foram? A da Portela do Homem. A Dwarada. A Dwarada e o Poço Azul. E a água é muito transparente. Gente, eu vou deixar aqui nos cards os vídeos. Porque tá muito bom. O tempo tava muito bom. E a água é excelente. Muito transparente. A água é gelada, viu gente? Não é excelente assim não. É congelante. Não, já vi água mais gelada por aqui. Não deixa ninguém lá na vocês. O ideal é quando o sol tá bem forte. Que aí a gente consegue entrar nessa água de lado. É, porque daí a gente fica com bastante calor pra entrar na água. Mas mesmo assim, a gente entra na água, daí a gente sente frio e sai da água, pra aquecer de novo. Existe um custo pra entrar aqui no parque. Que é de R$1,50 por pessoa. Mas eu acho que vale a pena, assim. O passeio tá aqui mesmo na vilazinha do Gerês. Bem próximo às termas. A gente ficou hospedado mesmo ali em cima, né? Na pousada da avó. Então, o parque das termas, ele tem dois hectares e é cruzado pelo rio Gerês. E aqui tem várias coisas pra fazer, né? Tem um lago, tem mesa de pingue-pongue, barco esplanada, tem barco pra você passear, lugar pra fazer piquenique. Muito lugar, muita coisa bonita pra fazer por aqui. Então, recomendo só R$1,50 a entrada. Vale muito a pena. Aqui embaixo tem tipo uma caverninha. Tô aqui numa parte aqui mais alta, mas muito bonito mesmo, viu? Bem verde. E olha essa entrada aqui, que louco, ó. Muito bonito, ó. Tá justamente aqui pro rio. Olha que lindo. E essa parte aqui me lembrou muito ali o Bom Jesus em Praga. Porque tem tipo uma cavernazinha muito parecida com essa. Com esses estalactitos e tal. E olha só esse espelho d'água que se forma aqui nesse lago, ó. Muito bonito. Uma quedazinha d'água ali. Sério. Essa parte aqui é muito linda aqui do quarto, ó. Tô aqui em cima de uma ponte. E olha que verde, que tranquilidade. Realmente não tem ninguém perto de mim. Olha aqui, que lindo. E olha aqui. Um pouquinho. Um pouquinho. Galera, e nós paramos aqui na barragem Salomondi, e olha o tamanho dessa barragem aqui, pelo amor de Deus. É uma obra prima mesmo da engenharia, né? Olha aqui, eu tô com alguns dados aqui, ela entrou em funcionamento em 1953, tem 75 metros de altura, e fica aqui sobre o barrando o rio Cávado, né? E ela possui uma bacia hidrográfica de 133 quilômetros quadrados, meu amigo é muita água, e ali tá o vertedouro dela, olha isso. No ano passado, eu vim até aqui, acho que foi até em setembro, se eu não me engano, e eu estacionei o carro mesmo ali, e o carro deu problema, exatamente nesse lugar, então eu vou deixar uma foto aí como recordação, se liga aí, muito engraçado. E aqui pra passar por cima da barragem, é mão única, né? Tem um sinal ali, que permite a passagem só de um carro por cima dela. E aqui pra passar por cima da barragem, é mão única, né? E chegamos agora na cascata de Pincães, a gente deixou o carro ali um pouco mais embaixo, e caminhamos assim uns 20 minutos, mais ou menos, uma caminhadazinha leve. Não foi tão difícil quanto aquela do Poço Azul. E olha o que é que tá atrás da gente, sério. A cascata é muito linda, tem como se fosse uma piscina aqui, com uma pedra no meio, olha, eu só não sei se ele gerou aqui de meio de tarde, se de repente de manhã é que pega sol, porque agora tá sem sol, tá sem sombra. E aqui não é tão fundo, ó, dá pra ver que ela é bem queimada, dá pra ver bastante o fundo aqui dela. E o pessoal já tá aqui tomando um banhozinho, já já vou tentar mergulhar. E o espaço aqui é bem reduzido, ó, só tem essa parte aqui onde o pessoal fica aqui nas pedras. e a gente tá aqui um pouco mais na sombra, mas tem só uma dúzia de pessoas, ó, mas muito, muito linda. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve e deixa aquele like. E a gente visitou várias cascatas aqui nos direitos. da cascata do Arado, da Portela do Homem, e também o Poço Azul, agora a gente tá em Piscães. E olha essa cascata, meu amigo, que lindo. Já senta o dedinho no like aí. Realmente a água tá muito gelada. Acho que tá um pouco mais gelada do que a do Poço Azul. Acho que é porque tá na sombra aqui, mas a água é muito cristalina. Olha isso aqui, ó. E paramos aqui na estrada, pra tomar um cafezinho aqui. As meninas também tomando aqui um de colé, um sorvete. E eu aqui no meu cafezinho. E olha essa vista aqui. Em um lugar totalmente desconhecido aqui no Jerez. Só que conhecer Portugal também é isso, é parar nesses lugares que a gente não tem nem ideia o que que é. No meio da estrada, num rio que eu nunca tinha ouvido falar. Rio Gabriel. Mas realmente é muito lindo. Olha isso aqui. E chegamos agora no nosso último destino, que é a ponte Mizzarela. ou então a ponte do diabo. Sim, diabo. Essa daqui é uma das pontes com a lenda mais conhecida aqui de Portugal. Que reza a lenda que foi o diabo quem criou essa ponte. Havia um criminoso que ele tava sendo perseguido aqui na região. E então, ele tava fugindo do pessoal e veio até essa parte aqui. E então, ele não conseguia atravessar o rio e havia uma tempestade enorme. E pra ele passar, ele pediu a ajuda do diabo, oferecendo a sua alma pra poder atravessar. E então, o diabo foi e criou essa ponte. Reza a lenda. E ele conseguiu passar. Então, depois, ele chegou a falar para um padre que ele tinha feito isso. O padre perdoou os pecados dele, chegou até aqui e a ponte novamente apareceu. Então, há uma lenda muito popular aqui, justamente envolvendo essa ponte. E por esse motivo, ela é conhecida como ponte do diabo. Então, a gente veio lá de cima, ó. E a gente fez um trilhozinho, até curtinho até aqui, um pouco íngreme. Acredito que tenha outro caminho por aqui, um caminho romano. Mas, realmente, é muito bonito. Essa parte aqui. E essa ponte fica numa parte bem alta, muito alta aqui, ó. E a ponte é conhecida como uma das sete maravilhas de Portugal. Olha aqui, a gente está mesmo entre duas montanhas. Então, acredito que quando tem uma chuva, realmente, fica completamente cheio, ó. Eu já tinha visitado outra maravilha de Portugal, que foi o Cistelo. Totalmente diferente. Nesse caso, o Cistelo é uma aldeia daqui do norte de Portugal. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo. Então, em cima da ponte do diabo, eu encerro esse vídeo. Agradeço que você tenha visto até aqui. Se você não estiver inscrito, se inscreve no canal e deixa aquele like. Valeu! Sim! E nesse vídeo, você vai conhecer a terra do Cristiano Ronaldo.